A Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou em Curitiba a primeira edição do Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal, o Fonage. Para a JUF, investir em capacitação dos juízes federais deve ser sempre uma prioridade. O objetivo é oferecer ao cidadão um serviço cada vez mais rápido e eficiente. Durante o Fórum, vários magistrados foram homenageados, entre eles o juiz federal Sérgio Moro. O evento aconteceu no prédio da Justiça Federal em Curitiba, o local que nos últimos dois anos ficou conhecido do grande público por ser a sede dos trabalhos da Operação Lava Jato, recebeu magistrados de todo o país. A primeira edição do Fonage, que é o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica, marca a reta final do período em que estive à frente da diretoria da JUF. E agora, olhando para o caminho percorrido nesses dois anos, posso afirmar que a maior conquista que obtivemos foi a União da Magistratura Federal. Profissionais animados com a possibilidade de discutir a administração da Justiça. A administração da Justiça é um tema hoje que está muito em voga. Já há alguns anos essa preocupação surgiu do juiz deixar de ser apenas o julgador dos processos, mas virar um gestor também. Gestor de pessoas, gestor de dados e gestor da sua unidade judiciária. Essa é uma temática que já vem sendo debatida nos Estados Unidos desde a década de 70 e em diversos países da Europa, como especialmente Portugal. E, na verdade, a gente precisa enfrentar esse problema da gestão, de criação de mecanismos, de formas de combate da litigância, para que o judiciário possa realmente ser capaz de prestar um serviço público de qualidade para o judicionado. A cerimônia de abertura do primeiro Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal, o Fonage, aconteceu diante de um auditório lotado. Vamos assistir painéis, vamos debater grupos de trabalho e, ao final, após a coleta das mais variadas experiências dos diversos pontos de vistas, aprovaremos enunciados, recomendações, orientações que vão guiar a tomada de decisões administrativas. Encaminharemos aos conselhos, aos tribunais e a todo o judiciário essas experiências. Durante a apresentação da mesa, a juíza Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, uma das organizadoras, já deu o tom da importância da participação dos juízes em fóruns como este, que discutem formas de melhorar a gestão e o andamento da Justiça Federal. A idealização do evento partiu do encontro de iniciativas vocacionadas a estudar o Judiciário Federal. A AJUF propiciou arenas democráticas para congregar a inteligência coletiva. A solenidade teve espaço também para lembrar nomes de destaque na nossa Justiça. Receberam homenagens os desembargadores Vladimir de Passos Freitas, Jorge Antônio Mauric e o juiz federal Sérgio Moro. Depois de ser bastante aplaudido, o juiz, que se tornou a figura símbolo da Operação Lava Jato, ressaltou que apesar do destaque que a Justiça Federal tem atualmente, outras iniciativas importantes já vinham sendo feitas no passado, inclusive junto ao juiz federal Antônio César Bolchenek, presidente da AJUF. Eu sempre tive aqui o apoio da Associação dos Juízes Federais e especial do Antônio César Bolchenek. Estamos aqui hoje para receber essa homenagem, que é uma homenagem que foi deliberada pela diretoria da AJUF e reconhecer a importância das vossas atividades para o movimento associativo e certamente abrilhantam o trabalho realizado por todos os juízes federais brasileiros. Para o desembargador Vladimir de Passos Freitas, a homenagem durante a abertura do primeiro Fonage foi uma surpresa. É uma alegria muito grande, eu vejo aqui tantos rostos amigos, tantas pessoas que conviveram em tantos anos de Justiça Federal, de AJUF, e é uma alegria sempre estar com vocês e numa situação dessa, uma emoção também. Muito obrigado, estou muito feliz e agradeço muito. O desembargador Jorge Antônio Mauric, que já presidiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil, falou sobre a expectativa em torno de discussões sobre a gestão do judiciário. Acima de tudo, nós precisamos de planejamento, que significa compromisso com a gestão, compromisso com a jurisdição e compromisso com o nosso país. Fábio Medina Osório, ministro da Advocacia-Geral da União, destacou os avanços na área de atuação dele e a ideia de garantir o andamento da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, a meu ver, é um paradigma que tem efetivamente que se infiltrar na sociedade para ter continuidade, para ter sequência como uma fórmula permanente para as instituições trabalharem. A iniciativa da realização do primeiro Fonage veio da necessidade revelada pelos próprios magistrados. Os gestores são todos juízes que estudaram, fizeram um curso de direito na faculdade, onde não tem nenhuma matéria de administração. Tem essa importância de discutir a gestão na Justiça Federal. Para o juiz federal Sérgio Moro, essa é uma oportunidade de cruzar ideias. Uma troca de informações difícil no dia a dia corrido do judiciário. O trabalho do juiz, principalmente do primeiro grau, é muito isolado. Então o juiz fica fechado no seu gabinete, decide normalmente sozinho. Quando vai para o tribunal já é um pouquinho diferente, porque mesmo a decisão é colegiada. Mas essa troca de experiências, então é importante, é o momento de dar uma parada, conversar um pouquinho, trocar algumas informações. Normalmente sempre vem algo de bom nisso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho